Titulada Delegacia Regional de Delmiro Gouveia, vai falar agora pra gente da operação realizada ontem, quarta-feira, dia 8, em Canidé de São Francisco, Sergipe, que resultou na prisão do acusado que assassinou Ayrton Malta Brandão, conhecido como Tinho, 57 anos, ocorrida em outubro do ano passado na comunidade do povoado Salgado, em Delmiro Gouveia. A ação policial contou com o apoio de militares do 9º Batalhão de Polícia Militar, o 9º BPM, comandado pelo Tenente-Coronel Winston Santana. De acordo com as informações do delegado, a prisão foi realizada no momento em que o acusado saía do Centro de Atenção Psicossocial CAPS, do município Sergipano. O delegado Rodrigo Cavalcante ainda informou que as diligências continuam em busca do segundo acusado, que também participou do homicídio, sendo considerado foragido da Justiça. Vamos ouvir o delegado Rodrigo Cavalcante na tela, por favor. Mais uma prisão realizada, uma prisão em conjunto com o Instituto Civil e Polícia Militar, onde, numa atuação, mais uma atuação do setor de inteligência, localizamos mais um fugitivo para a Justiça. Esse que se encontrava no estado de Sergipe, especificamente na cidade de Candidato de São Francisco, onde, oportunamente, ele cometeu um homicídio e desfavou do Ainto Brandão Malta, do povoado Salgado. Uma oportunidade, foi feita o inquérito policial, foi representado pela prisão permitida do mesmo e, na data de hoje, em cumprimento ao mandato judicial, nesse trabalho integrado com a gloriosa Polícia Militar, através do coronel Augusto Santana, nós fomos até a cidade de Candidato de São Francisco e tomamos conhecimento que a gente se encontrava fazendo tratamento com o CAPS. E, ao sair daquela localidade, foi lá do voto de prisão mesmo. Caminharíamos ao poder iniciar o Ministério Público e eles tomarão as provas desse caminho que ele foi iniciado pelo crime de homicídio, terminou seu encalço e, consequentemente, o coronel UIF já está trabalhando no setor de inteligência para efetiva localização desse segundo elemento. Contra lá, nem local em setor não sabido, porém, já com as investigações bastante adiantadas, né, no sentido da sua localização. Muito obrigado ao doutor Rodrigo, conversando com os amigos do programa Hora do Alagoano, esclarecendo esse crime que aconteceu no mês de outubro de 2022, onde dois acusados, um foi preso ontem, hoje o segundo acusado já é considerado foragido da Justiça, crime lá na região de Delmiro Gouveia. 14 horas, 14 minutos...